Cláudia das honguranas Cláudia das honguranas, o macho nascido em 13 de dezembro de 2008 o filho de caderno e faz estar das honguranas do Katen Dinkler criador Aras honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin Cláudia das honguranas, a verdade é Priscila Asten Katerin